O Boyz! E aí? Ah, meu Deus! Ele jogou um ovo! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Você tava jogando o ovo em mim, velho? Nota de respeito, mano. Você joga um ovo em mim? Eu não acredito nisso. Opa! Cadê ele? Cadê ele? Tô louco, manuco? Você botou quantos ovos, cara? Pra ganhar seus ovos tudo fora, você vai ficar sem filho. Porra! Vamos aqui? E aí? Já? É isso aí, cara. É isso aí, cara. Tchau.